Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é Otávio, BCZ. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tips & Tricks. E no Tips & Tricks de hoje eu vou ensinar diversas maneiras diferentes de você esmocar a região do L, mais ou menos por aqui. A grande intenção dessa granada de fumaça é você bloquear a visão do contra-terrorista que tá avançado. Então bora pro vídeo! TALENTO PURO Então eu vou mostrar aqui agora diversos tipos de Smokes pra cair lá no L. A primeira aqui vai ser da base TR. Então você vai vir aqui no cantinho da base terrorista, vai cravar a sua mira aqui. E eu tô usando uma binde do Pinkfroid. Eu vou deixar o link do vídeo aqui nos comentários e um card pra ele também. Que ele ensinou a fazer essa granada de fumaça. Na verdade essa binde pra você alinhar as bombas. E qual que é a intenção? Você vai alinhar esse prédio branco até quase a altura do fio. Só que você não precisa chegar no fio, você para um pouquinho antes. Então pronto, tá aqui alinhado. Aí você vai andar e jogar a granada de fumaça. Não precisa andar muito, não precisa andar pouco também, só no suficiente. Ela vai tabelar assim e ela vai deixar a granada de fumaça aqui sem brechas nenhuma pro contra-terrorista aqui explorar. Bom pessoal, pra essa segunda granada de fumaça eu recomendo que você faça smoke do pé, smoke da passagem da carroça antes. Se você não conhece essa granada que eu vou mostrar agora, é uma granada que todo mundo tem usado atualmente pra dificultar a vida dos contra-terroristas no meio. Essa granada de fumaça aqui, ela tampa a visão do janelão e da ligação. Muitos times profissionais usam e até a galera do próprio Matchmaker tem usado bastante pra você fazer essa passagem da carroça de um jeito mais seguro. Então eu recomendo que se você for fazer essa granada de fumaça agora, que eu vou ensinar, que tenha esse smoke. Por quê? Porque você vai fazer ela daqui, dessa caixa elétrica. E qual que é o problema dessa caixa elétrica? Você fica exposto aqui pra ligação, tá vendo? Então essa granada antes, ela ajuda justamente nisso. Então você vai ficar aqui de frente por essa caixa elétrica aqui. Você vai virar pra cá. Você virou pra cá? Tem meio, pode ser um pouquinho pra esquerda aqui no meio, não tem muita precisão não. Pode tacar em qualquer região por aqui, mas sem muita precisão, na altura do fio e joga. Só isso. A altura do primeiro fio, ela vai bater aqui em cima, bater aqui e também vai cair aqui centralizada de uma maneira muito boa, que os contra-terroristas não vão conseguir explorar essa brecha. Assim como na segunda granada de fumaça, na terceira eu recomendo que você use esse smoke aqui de passagem antes. Por quê? Porque essa outra granada de fumaça vai ser aqui atrás da carroça. E pra você realizar uma passagem mais segura por aqui, nada melhor do que essa smoke pra te ajudar. Então beleza, vamos lá. Como é que vai ser? Você vai ficar na frente dessa caixa branca, dessa caixa branca não, dessa caixa marrom aqui. E você vai mirar, vai botar a sua mira aqui na altura desse tapete aqui. Botou aqui a mira na altura do tapete. É só você agora jogar a granada. Então, jogou a granada. Ela vai tabelar aqui, vai tabelar aqui. Tabelou. Foi. É gol. Mais uma granada de fumaça aqui, que tampa a visão dos contra-terroristas na região do L. Ela cai um pouquinho mais avançada. Você tem que tomar cuidado pra ela não sobrar uma brecha aqui no canto. Mas, geralmente, ela não sobra. Então, dá uma verificada aí se você realmente aprendeu essa aqui. Tem esse ponto falho que, se você não fizer direitinho, pode acabar surpreendendo a sua equipe negativamente. A quarta smoke que eu vou ensinar pra vocês, ela é daqui do caminho de rato. E qual que é a vantagem dessa granada de fumaça por aqui? O seu lurker da equipe pode utilizar esse smoke pra tentar ainda garantir o round. Por exemplo, sua equipe acabou morrendo, sobrou ele contra dois, ele sabe que os dois estão miados. Ele ainda quer tentar garantir o round. Então, o que que acontece? Ele vai tá aqui no caminho de rato. Ele não precisa abrir pra nenhuma região pra fazer essa granada de fumaça. E ele vai ter essa sombra aqui, né? Você vai pegar essa sombra e você vai dividir ela no meio. Então, ó, dividindo ela no meio, ela vai ter a metade da direita e a metade da esquerda. O seu jogador vai pegar a sua granada de fumaça, ele vai tá um pouquinho mais pra esquerda dessa escada. Pegou a granada de fumaça, ele tá na esquerda da escada, mas ele vai mirar à direita da sombra. E ele vai andar e jogar a granada de fumaça. Então, ó, ela vai tabelar aqui e ela vai tampar aqui a região do L também. Aí, a partir daí, ele pode, por exemplo, junto com esse smoke, fazer uma flecha assim pra abrir aqui. Ele vem, abre e vem aqui e pode fazer essa passagem aqui pela ligação pra tentar ainda garantir essa rodada pra sua equipe. Bom, uma quinta maneira de você fazer uma granada de fumaça lá pro L, só que daqui do tapete da B, é muito simples. Eu aprendi, inclusive, ela com o Juan Dark Ramos, um cara que me segue lá na página do Facebook. Ele acabou de me mandando essa granada. E eu tô aí usando a granada dele pra mostrar pra vocês, difundir conhecimento. Então, vamos lá. O Juan, ele falou que é o seguinte. BCZ é muito fácil. Você vai juntar aqui, ó, entre essa paredezinha aqui e essas paletas de madeira. Então, ó, juntar aqui entre essas duas, tá vendo? E vai travar o seu boneco, mais ou menos. Não precisa ser muito preciso. E você vai mirar na ponta dessa antena, um pouquinho pra esquerda. Entre a ponta dessa antena e aqui a parede. Então, mirou aqui mais ou menos. E você só solta, BCZ. Com o botão esquerdo mesmo, normalmente, ela vai tabelar na parede invisível, na parede azul. E também vai cumprir a sua missão, esmocando essa região do mar. Bom, pessoal, e a sexta e última granada de fumaça vai ser daqui do meio. Que eu nem ia botar no vídeo, então por isso ia até perder um pouco o sentido lógico da coisa. Mas é uma granada de fumaça que eu acho que é muito simples e que todo mundo deve conhecer. Mas sempre tem aquela galera que tá começando agora e não manja muito do jogo. Então, aí eu vou deixar um bônus aí pra galera que não acompanha. É muito simples. Você vai ter que tabelar a sua granada de fumaça nessa placa do B aqui. E aí, ela vai cair ali bonitinha. Se você tabelar ela fraca, que eu tabelei agora, ela vai tampar a região do Moscou 5 e do L avançado, né? Se você tabelar ela um pouco mais forte, ou seja, um pouquinho mais pra cima ali, ela vai tabelar e ela vai cair um pouco mais pra trás. Então, ela talvez aqui, ó, esse smoke no caso não tampou a região do Moscou 5. Então, fica esperto aí quando você for fazer essa granada de fumaça com qual força que você jogou, né? Porque, ó, às vezes aqui um jogador pode marotar nessa brecha e tudo mais. Mas a primeira granada foi muito boa, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu curtir, deixa seu comentário. Eu sou o Otávio ABCZ, vou voltar com os Tips & Tricks aqui frequentemente no canal da Games Academy. E é isso aí, galera. Assina sua Gamers Club Premium também e me segue na página do Facebook, como sempre vocês fazem, beleza? Forte abraço, fiquem bem, até mais e tchau!